Música Bem-vindos a Márcia do Poderás Especial No programa de hoje eu vou falar sobre duas edições da Marvel Uma edição comemorativa dos 80 anos dela Que é a Marvel Comics nº 1000 Foi publicada aqui em Capadura Reúne a edição nº 1000 e 1001 Foi lançado em segundo semestre de 2019 Nos Estados Unidos Bacaninha E a melhor revista mensal atualmente sendo publicada Pela Panini E pela Marvel de tabela Que é Demolidor Tá bom, a mensal aqui é Encadernados Mas é mensal originalmente nos Estados Unidos E aqui a gente tem as edições 11 a 15 Do personagem com o Chip Zadarsky Nos roteiros Bem, vou começar com ela A gente tem o arco Atravessando o Inferno E nesse arco, nessa fase do Chip Zadarsky O Demolidor está enfrentando um problema bastante grande de auto-reconhecimento O herói sempre viveu de culpa e de vários tipos de culpa na verdade E é que nesse caso o problema é que ele matou uma pessoa sem querer Não foi um bandido no meio de uma luta Não foi deliberado Mas isso prejudicou ele Isso machucou a capacidade dele de se sentir ser um herói É o personagem, antes do Chip Zadarsky Ele tinha sofrido um acidente Ele tinha sido atropelado por um caminhão Quase que morreu Ele tenta voltar às ações normais, né Que um herói sempre faz E é o que acontece normalmente Você morre E aí você volta Como se nada tivesse acontecido Mas aqui o Chip Zadarsky quer trabalhar de uma outra forma O corpo do Matt Murdock Que ficou em coma por um tempo Ficou se recuperando Ele não está 100% bem Isso também afetou ele psicologicamente E é justamente nisso que a gente vai trabalhar Esse demolidor Outra coisa que vem acontecendo É que o rei do crime Agora é o grande prefeito de Nova York E ele está fazendo o diabo Com todos os heróis Que um dia encheram o saco dele Bem, nesse terceiro arco A gente vai acompanhar Praticamente duas linhas narrativas E mais duas paralelas As duas principais É o Matt Murdock Que ele está com esse sofrimento todo E ele acaba sendo treinado Retreinado Pela Electra Aqui nas primeiras páginas Já vai dar um indicativo disso O segundo grande arco é o do Wilson Fiske Ele como prefeito de Nova York Ele está andando numa linha tênue Entre ser um vilão Que dá risada e fica nos bastidores Mexendo a mãozinha Ou ser um vilão Na prefeitura E tendo que fazer acordos Com as piores pessoas que existem na face da terra Que são os mega empresários Enfim, a gente descobre que O Wilson Fiske Ele é fichinha Perto dos grandes magnatas do petróleo E dos grandes multimilionários do mundo Que realmente dominam As relações políticas, econômicas e sociais E mexem suas peças Matam pessoas Simplesmente porque estão brincando Aquele niilismo elevado ao máximo E eles estão brincando Com a vida das outras pessoas Como se fosse um jogo Então o Wilson Fiske Ele acaba perdendo até Um pouco da sua pompa De ser o grande vilão Das histórias do Demolidor Provavelmente ele vai retomar mais pra frente Mas por enquanto Eu não vou mostrar as coisas que ele faz É divertido Ver o que acontece As outras duas linhas narrativas É a do Colin North É um detetive Que veio pra Nova York E ele está caçando todos os vigilantes possíveis Porque ele leva à risca O lance dele ser policial E ele acha errado É errado É ilegal A prática do vigilantismo E ele está tentando acabar com tudo E uma quarta linha narrativa É que se o Wilson Fiske não é mais rei do crime Então a gente tem um vácuo de poder Que outros reis e rainhas do crime Querem tomar Então a cozinha do inferno está caminhando Pra uma guerra de gangues Bem legal A história do Demolidor Ela é sempre super interessante Esse encadernado Eu acabei Foi o primeiro que eu comprei Na banca de jornal Depois de quase um ano Sem visitar uma banca de jornal Porque ele não tinha saído Nem na Amazon Nem no site da Panini Felizmente agora já tem no site da Panini Então não precisam ir pra banca E pode até aproveitar uma promoção Que qualquer que possa ocorrer Com o site da editora Eu falo pra não ir na banca Não pra acabar com as bancas Eu queria que elas se mantivessem Mas em período de pandemia A gente tem que se cuidar E tentar evitar sair na rua O máximo possível Mas enfim Aqui a arte é dividida Entre o Marco Quechetto E o Francesco Móbili Dois italianos Que tem uma arte Bem parecida O Quechetto Eu não gostava muito dele No Homem-Aranha Mas aqui em Demolidor E já faz um tempo Ele vem evoluindo O traço dele E mesmo o Francesco Móbili Não dá pra perceber Muita diferença Entre um desenhista e outro Dando uma unidade Pro volume Que é muito bacana Isso é muito bom Quando acontece Só pra vocês verem Estou virando páginas aleatórias Eu acho que não é do mesmo Do mesmo desenhista Todas elas Enfim Muito legal Aqui Demolidor Continua sendo Realmente um dos melhores Uma das melhores revistas Que a Marvel Vem publicando Não sei como que vai ser Agora com a alta Dos preços da Panini Aqui a gente ainda Estava com R$18,90 Encadernado em 112 páginas Espero que não vá pra cima De R$30 Senão Mesmo com toda essa qualidade Demolidor Vai ficar Vai ficar na editora A outra revista Que eu ia falar É o Marvel Comics 1000 Que foi lançado Pela Panini Se não me engano No início do ano passado Embora traga histórias Lançadas em 2019 Essas duas revistas Marvel Comics 1000 E 1001 Elas foram publicadas Nos Estados Unidos Em 2019 Porque faz a comemoração Dos 80 anos da editora É aquela comemoração Meio forçada Sabe? Igual quando Um personagem Ele começa a somar Todas as revistas Que tem com o mesmo nome Só pra dar uma numeração alta É mais ou menos isso Porque na época Em 1939 Não existia Marvel Comics Existia Timely Comics No entanto Foi em 1939 E uma revista chamada Marvel Comics Número 1 Foi lançada Com o Tocha Humana Como protagonista E aí essa revista Ela vai ter 80 páginas Cada página Corresponde a um ano Da editora Com equipes criativas Rotativas O principal Que é Quem vai reger A história É o All Ewing Mas Tirando as partes Pouquíssimas partes Que vai criar Uma história Acho que não dá Cinco Seis páginas Que vai criar Uma linha narrativa Sobre A trajetória De um capuz Mágico E as pessoas Envolvidas Em torno dele Com referências Trazendo Elementos De personagens Que foram Completamente esquecidos Como esses Os 3X Nem imaginava Que eles existiam Mas eles são Importantes nesse início Da criação Da Timeline O início Da Marvel Comics Então a gente tem Uma trajetória Bem interessante De resgate De reimaginação Ao mesmo tempo Que algumas páginas Elas simplesmente Fazem Ou referência A grandes momentos Da editora Como a morte Da Gwen Stacy E é uma página Bem pesada Ou na verdade Bem melancólica Que a gente vê A Mary Jane Sofrendo Pela morte Da amiga dela Até páginas Do tipo Essa Vermelho Vermelho 4 Que é com Darth Vader Um personagem Que nem é Da cronologia Da Marvel Mas é um personagem Que existe Na editora Da Marvel Star Wars Ele foi criado Como filme Mas ele já era Multimídia Logo na sua criação Ainda em 76 Que a revista Star Wars Foi criada Junto com o filme Então as coisas Aconteciam Ao mesmo Ao mesmo tempo Inclusive os roteiristas Coitados Tinham que correr atrás De fazer as mudanças Logo depois Que o filme Era publicado É de 77 Não 76 Às vezes eu Confundo Mas enfim Faz essas referências A gente tem Homenagem ao uniforme negro Do Homem-Aranha A gente tem As histórias Do Homem de Ferro Histórias do Hércules O Hulk comendo Um microfone Enfim De histórias Mais engraçadas A menos engraçadas Fazendo referências Diretas ou não Essa do Hulk Comendo o microfone Fala sobre a estreia De Tales of Astorning Que é a casa A principal casa Do Hulk Durante muito tempo Mas se a gente For passar Aqui para Para a primeira edição Mesmo Que é de 1939 O Tocha Humana Estreia na Marvel Comics 1 E a gente tem uma cena Que vai remeter Diretamente a esse momento De criação Do Tocha Humana Então É um passeio Entre várias Referências Ou não referências Mas é de uma forma Cronológica Contando esses 80 anos Da editora Marvel No final A gente tem A edição Número 1001 Que é uma coisa Muito mais solta Que ainda tem Duas histórias Pelo menos Sobre esse capuz Mágico Que está rondando O universo Marvel E vai voltar Para a série Principal Para a cronologia Eu não sei onde Ainda não li onde Que apareceu Mas vai voltar Para a cronologia E as outras histórias Elas são mais soltas Não tem relação Nenhuma relação Com nenhum ano Simplesmente são artistas Brincando com os personagens Da Marvel É uma edição divertida É uma edição Que assim Para quem é um fã Da editora E quer ver Várias referências De personagens De momentos De momentos editoriais Vale a pena comprar Ela Eu não lembro Que preço que ela saiu Eu sei que ela não saiu Muito barato Na faixa daqueles 40 reais Agora talvez até mais Mas na faixa dos 40 reais Eu não comprei na época Fui comprar só Acho que na Black Friday Que deu uns 50% de desconto Na faixa dos 20 E é uma revista Que não vai Ser memorável De forma nenhuma Mas para quem gosta Da editora É uma homenagem Bem interessante Bem, é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem Leram o Margot Comics Número 1 Leram o Demolidor Esse aqui é o O terceiro número Da fase do Chip Zadarsky Comente aqui A gente com vários comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jopa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gal Onde a gente fala Sobre filmes e séries Me sigam no Instagram No arroba Fortaleza Quântica Que é o Instagram Do Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu faço com dois amigos meus Onde a gente fala Sobre filmes, séries E principalmente quadrinhos Podcast super divertido Então entra no Spotify Entra no Anchorage E vai procurando esses Esses outros programas Que a gente já gravou Que vale a pena E depois comentem No Facebook Ou no próprio Instagram São as duas plataformas Que dá pra Dá pra gente conversar Sobre esses episódios Também pode comentar Aqui a gente A gente Faz um bem bolado Desse Desse Fortaleza Quântica Que é esse novo projeto Que eu tô tocando Junto com esses Outros amigos Bem, vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Como eu disse E a gente conversa Em seus comentários Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Sempre ajuda o canal Marvel Comics 1000 Deve ter ainda No set da Amazon O Demolidor não estava Mas não sei se eles vão Colocar ou não Agora que eles arrumaram O catálogo deles Estão fazendo Aquela coisa de final de ano Ver o estoque Que eles têm Que eles não têm Pra onde vai O que Então talvez entre No estoque da Amazon Mas é isso Até mais E bons quadrinhos